Quando o mundo percebeu que as mudanças climáticas eram para valer, a sociedade se mobilizou. Quando a sociedade se mobilizou, o mundo dos negócios buscou respostas. A resposta da Engie veio na forma de 3Ds. Descarbonização, descentralização e digitalização. A Engie Brasil vem contribuindo decisivamente para essa estratégia do grupo, sempre com ética e segurança em suas operações. Já somos um país de matriz energética baseada em fontes limpas. Mas a Engie Brasil vai além e busca ter 100% de sua energia proveniente de renováveis e gás natural. Para isso, fechamos a termoelétrica charqueadas e estamos estudando alternativas para descarbonizar o restante do nosso portfólio. Também intensificamos os investimentos em novos parques eólicos, na aquisição de hidrelétricas relicitadas e na operação remota de usinas. E ainda entramos num novo negócio para diversificar o portfólio, linhas de transmissão. A Engie Brasil vai além da energia e investe em serviços e soluções para pessoas, empresas e cidades. Temos projetos que monitoram o trânsito de cidades, como Niterói, e rodovias, como a BR-153. Monitoramos túneis e pontes, como a Rio Niterói, contribuindo para a melhor mobilidade urbana. Estamos aumentando o nosso portfólio de serviços. Adquirimos a ACS para entrarmos com força no mercado de monitoramento de energia. E agora, contamos com uma carteira robusta de clientes para mais uma solução Engie. Ajudamos nossos clientes a se tornarem mais eficientes com nossas soluções de refrigeração industrial e comercial e eficiência energética. Fornecemos serviços e energia renovável para aeroportos e para o VLT do Rio de Janeiro. Estamos mais próximos do consumidor final e já somos uma das líderes em geração fotovoltaica distribuída. Respondemos aos desafios da transição energética. Estamos colocando em prática os 3Ds. Temos 11 projetos registrados no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da ONU. Com isso, contribuímos para o portfólio dos Green Bonds emitidos pelo Grupo. E ainda temos outros projetos elegíveis. Nos preparamos para o futuro, investindo em pesquisa e desenvolvimento, inovando em armazenamento por baterias e sendo parceiros de startups, gerando a energia do amanhã. Tudo isso sem descuidar do hoje. Nosso lucro de 2017 contribui para a solidez da Engie no Brasil e no mundo. Nossos empreendimentos geram parcerias que mudam o mundo. Um mundo mais sustentável. Um mundo de progresso harmonioso. Do, 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 do